Simis Peraí Simis Simis Como você Como, como Simis Simis Como você é amiga Simis Pode comer bananinha Você, você Olha Simis Você Seduziu nós de toda maneira Vai ficar longe de você Só pra você comer Uma bananinha Simis Simis Que coisa horrível Simis Não, é um medalha É bananinha É bananinha light Não vou mostrar a marca Então não, você tá pagando É isso ai Você queria um doce Tem que comer com o seu cérebro É feia É pornográfica pra mim É feia É feia Eu ofereci, gente Eu ofereci Dá semis Eu ofereci Eu ofereci Eu tô com fome, gente Eu não comi o doce Lá da Doce do mercado Eu tô com fome, gente Eu não comi o doce lá da Doce do mercado Gente, que legal Gente Gente, que legal Ação do trem! Uau! Vou gravar um gato e um cachorro. Uau! Uau, uau, uau! Uau! Olha o Sinist! Sinist! Uau! Gente, é louco! Uau! 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 Divisão cultural. Divisão cultural. Divisão cultural. Divisão cultural. Divisão cultural. Esse lugar só vai quem tem casa Só quem tem casa Só quem tem casa Só quem tem casa E se falta de goleiro Até quando os diamantes eu te beber Oração a quem tem como mudar É um pedido Eu conto os dias, não dá horas pra te ver Eu vou me deixar o seu via Eu vou me deixar o seu dia Eu vou me deixar o seu dia Eu vou me deixar o seu dia O que passou, passou, então rei E no seu caso, esse amor é um pastor Eu não consigo te enquecer Obrigado Legenda por Sônia Ruberti